Todo artista tem uma história de como descobrir o talento. E a do seu Alquimedes com a folia de reis começou a 61 anos, quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Aí um dia chegou um molequinho, molequinho pequeno, mais ou menos uns 4 anos por aí, ele vestia de reizinho, bastiãozinho. Aí o meu tio pegou e falou assim pra mim, ele pegou e falou assim, olha, você deve ser um moleque muito inteligente, porque eu gostava muito de desenhar, fazer bichinho de presepe, você é capaz de fazer uma máscara? Vê esse bachãozinho aqui? Falei, olha, posso tentar, né? Posso tentar fazer. Aí ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou te dar um papelão, descarte sapato, eu vou te dar uma tesoura, né? Você vai fazer o furo, e vai fazer uma máscara igualzinha de bachão, e foi aí, rei, assim. O talento deste homem que esbanja vitalidade na terceira idade é facilmente notado pelo capricho que ele deposita em seu trabalho. Ele não consegue nem sequer montar um estoque devido à rapidez com que as peças são vendidas. Agora chegando no fim de ano, aperta mais, porque agora vai sair muito a folia, né? Então chega, é pior que ele chegue tudo junto na última hora. Então, que lá, que chega um, eu quero que faça a máscara assim, ou eu quero que faça a máscara assim. Então, aquilo vai me impressionando. Então, aí eu fico doido, mas eu consigo dar conta. As peças são feitas de materiais rústicos, mas o artista não revela o segredo da massa para moldar as peças. Só revela o segredo de estar ativo depois da aposentadoria. É uma paixão, é uma terapia que a gente tem. É um hobby, né? Por exemplo. A gente, agora, eu já estou aposentado. Isso aí, para mim, o aposentado não pode me incomodar. Não é verdade? O aposentador, não é que fica dormindo. Tem que arrumar uma coisa para fazer. E nessa época do ano, a época mais bonita de tantas festas, é hora de vestir as máscaras. Mas as máscaras da felicidade, como diz o seu Alquimedes. A folia é o sinônimo de alegria e devoção. Os palhaços transmitem alegria, entendeu? Por isso que tem que ter os palhaços para alegrar. Tem os cantores, né? Porque são os foliões que vão nas casas, cantam, né? E depois tem os palhaços para alegrar. Então, por isso que tem que ter essa alegria para nunca acabar, né?